Para fazermos nosso lindo potinho com garrafa pet e pompom, nós vamos precisar de três garrafas pets. Para o pompom, vão ser três metros por dois de largura para fazer o pompom. A forminha, vocês fazem um círculo que é de 8,5 centímetros e a largura aqui do círculo do meio para cá foi 2,5 centímetros, que fica assim duas. É para fazer o pompom. Para pintar a pet, vocês vão precisar de spray especial para plástico ou qualquer outro tipo de material que fique bem no plástico. Papelão para fazer a tampinha, tecido da cor que vocês queiram e aqui eu coloquei cianinha. Não vou dar as medidas porque vocês meçam dependendo da forma. Ficando assim. Papelão para fazer o pão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto